O Ministério Público de Minas Gerais obteve a condenação de um homem pela conduta omissiva e continuada do crime de estupro de vulnerável contra a enteada dele. Quando fala omissivo é porque não agiu, né? A sentença estabeleceu pena de 40 anos de reclusão. Chama o Roberto Tomás aí. Ô Tomás, o tema do crime, eu sempre uso aqui a expressão, é asqueroso. É asqueroso. Mas você tem a decisão da justiça aí, Tomás. Boa tarde. Isso mesmo, Nico. O Ministério Público de Minas Gerais obteve a condenação deste homem por 40 anos e também uma reparação, né? Fixando um valor de 20 mil reais para indenizar essa vítima que hoje tem 12 anos de idade. Na época dos abusos ela tinha 6 aninhos e, segundo informações, isso aconteceu em 2016 com a permissão ou não, né? Da mãe que via, mas foi omissa nesse caso de denunciar os abusos do Amásio dela contra a própria filha. Então, contra a enteada que, por cinco vezes, foi relatado que esse homem fez a prática de estupro contra essa menina. Mas, segundo a mãe, o Ministério Público não conseguiu provar nada justamente porque ela disse que não sabia do crime e não entendia o que estava acontecendo. Portanto, ela conseguiu se safar dessa. Mas, contra ela, Nico, já tinha o peso de uma investigação sobre também maus-tratos de um outro filho que ela colocou um barbante em volta do pescoço, ameaçando enforcar a criança. Mas, o trâmite da justiça acabou caducando e ela não foi julgada nem mesmo condenada também por essa. Mas, dessa vez, o Amásio, o ex-companheiro, já está cumprindo pena em presídio fechado em cidade de Pocrane, Nico. É, está aí a decisão da justiça. Que coisa, né, Tomás? Esse ambiente de família tem que tomar muito cuidado. A gente aproveita porque temos uma audiência infantil impressionante aqui. Se alguma coisa, alguma maldade está sendo cometida contra você, procura um adulto, papai, mamãe, tio, alguém da escola. Fala com alguém, não fica passando isso aí não. Valeu, Roberto Tomás!